Amanhã vai sentar aqui, ó, eu vou vendar amanhã Não, já tem um tecido pra vendar Vem Sentar aqui Tira o óculos O que é que eu vou adivinhar? Eu vou lhe mostrar algumas peças Você vai colocar a mão e vai adivinhar Viu? O que é que eu vou ganhar? Um cinto Um cinto? Um cinto? Sinto muito, meu amor Pronto, olha isso aqui O que é isso aqui? É um copo Acertou Agora eu vou botar a outra Pera aí, viu? Isso aqui É uma garrafa Acertou Pera aí, viu? Agora bota o dedo aqui Agora tá cansado Uhul, bota o dedo aqui Ei, rapaziada Tira a venda Mãe, eu não quero que tu botou meu dedo dentro do teu cu não, infeliz das costas Isso, né? Tu pega meu dedo que eu faço comigo e bota dentro do teu rabo, hein? Pode caçar água, você não tá pra lavar a minha mão Viu, bicho nojenta? Ai, mulher Cheira Eu não vou tirar uma desgraça É tosse que eu vou tirar Bosta pra tu tá cagando é ser, bicho do infeliz das costas Vamos lavar a minha mão Vamos, bicho nojenta Ele fica o cabelo sem vergonha Pega o dedão Pega uma mãe, né? Que vai botar a mãe pra botar o dedo dentro do cu dela E ter gente, ó Tanto sem vergonha do caralho Tem que a pessoa Pega o dedo de uma mãe Que faz cura pra ela comer Não é que vai pegar o dedo da mãe Não é que vai botar o dedo no rabo dela Pra ficar todo malado de merda desse jeito Oh, meu Deus Mãe nem cheirou pra saber se era mesmo Tá com caganeira, né, troço? Tá cagado Mirou meu dedo Todinho Não sabe desse rabo seu não Qualquer coisa Oxe, mulher Bixa, sério Eu vou ver a todo mundo que tu caga na calcinha Sacabou as pregas Qualquer coisinha o meu desce, viu? Bicho nojenta Mulherdinha Eu tô com todo mundo fazer A mão não vou comer com essa mão Do jeitinho Gente, o que é que tem a ver? Esse cão aqui, bicho nojenta Eu sabia que tu ia fazer Era maldade com dor A dela E como é que foi? Ele também é de um pão, mãe Nossa senhora me defende Poxa, agora besteira Foi só um desafio, mãe E tu acha que desafio pra melar meu dedo de bosta? É nojenta Porque tu melou teu rabo Quer dizer Que o rabo tá melado Sacabou Ele também é lindo, cara Como é que eu vou fazer A dor do mundo Amanhã na árvore vai ficar Tu não sabe o que tinha feito Pegou o rabo Vai tudo cheio de caganeira Ela pegou Tô vendo a meu gente Que eu ia ganhar não sei o que I ia ganhar não sei o que Daqui a mais ela pegou Meu Deus Meu Deus, meu irmão Todinha de merda Mentira Faz bem Que eu vou dizer amanhã Tu vai ver Se o povo da rua não vai saber Ai meu Deus Pro chiqueira Tinha bichão Não põe a mãe Não Não põe a cara Tu ia Puta esse rabo Vê pra melar o dedo dentro Não, gente Ó, eu vou te falar uma coisa Tu tá me desafiando demais Tu tá me desafiando demais Mas o bicho é uma safada Cê vê agora Não ligar dela Botar bicarbonato com limão Pra limpar o rabo Não Vai botar meu dedo Pra melar de merda Não é, mãe Cala essa boca Eu não vou calar a boca não Todo mundo vai escutar Da outra boca Eu vou dizer Mentira Que eu não tenho nada encardido Eu sou bem limpinha Eita, bem limpinha Todo mundo come feijão Mulher, mãe Mentira da gota O povo diz que quem come feijão Fica com as peças no casamento E é verdade Todo mundo tem Só quem não come feijão Quem não come feijão Fica com inimigo Com inimigo nas peças Pia, que mentira da gota Passa a noite toda E com o braço estirado O dedo, é? Conhece? Tu viu o fedor Que tá de merda no meu dedo Eu já lavei Foi que foi a... Mulher, mãe Deixa de ser mentirosa, mãe Cheira pra tu Vem cheirar essa derrota aqui Pra tu ver Bicho do culpô dos infernos Como é que manha mente desse jeito? A cara de manhã nem treme, viu? Tu sabe, isso é mentira Vem cheirar pra tu ver Eu nem botei o dedo de manhã na minha bunda É cortar minhas unhas Se eu tô vendo Dessas preguinhas das unhas Pronto Eu tô fodida Como é que eu vou falar? Como é que eu vou falar, mãe? Eu não vou passar esse fedor do cão O que é, mãe? Mãe, pelo amor de Deus, mãe Me leve pra upa Essa catica de bosta Meu dedo vai sair, não, mãe Tira essa desgraça do meu dedo, mãe Que mandou tu cagar meu dedo? Cão dos infernos Mãe, deixa de ser mentira, ó Eu tô com o braço dolorido E dormir com o braço duro, mãe Mãe, eu tô com a minha pressão Lá embaixo, já Por causa de quê? Nesse fedor de merda do cão Na minha mão Eu nunca dormi assim, mãe Mó dor Ô meu pai do céu Bicho infeliz